Shine é uma cera para sapatos com 43% do mercado. Desafio Depois de duas décadas, a fórmula de Shine mudou. Agora, a Shine é feita a partir de cera de abelha. Mas como comunicar essa mudança de uma forma impactante? Solução Primeiro, cobrimos o corpo de um homem com 200 mil abelhas. E mandamos para o centro da cidade. Lá, ele se oferecia para engraxar os sapatos dos executivos de graça. Resultado Em um único dia, 53 pessoas tiveram seus sapatos engraxados. 83% foram picadas pelo menos uma vez. 10% eram alérgicas a abelhas e estão hospitalizadas. A polícia e o corpo de bombeiros foram chamados. A Shine está sendo processada. Obrigado. 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 Obrigado.